Vamos lá, vamos lá. Vamos dar andamento ao jogo. Tigre do Sergipe vs Gugu. Jogo de Paulinho pra Cabo. Gugu venceu pela placar 7x3. Então a gente tá na série do Bolinho. Jogo tá 1x0. 1x0 pra Gugu. A gente perdeu a primeira partida, tivemos um probleminha aí. Uma interrupção. A gente já tá 1x0 no Bolinho pra Gugu, hein. Chegar 7x1, 1.000. Só lembrando que tem um montão de 4.000 casados. Tem um montão de 4.000 casados. E uma série foi vencida pro Gugu. Agora tem que vencer do Paroimpa pra levar o dinheiro. Se perder o Paroimpa... Não, desculpa. Uma série foi vencida pro Gugu, pelo Paroimpa e tem que vencer do Bolinho. Se ele perder, empata a séries. Eu nunca vi Gugu falando com autonomia de Bota Bahia agora. Guguageiro, sim. Cheio de medo, né, maluco. Ei, ei. Guguageiro, ei, patrão. Ei, patrão. Ei, você, Guguageiro, uma parte, hein. Você não sabia o que é Guguageiro, rapaz. Agora fiquei com essa merda. Já tem estrada, rapaz. Você não sabia a estrada. Ei, patrão. Guguageiro, uma parte, né. É. É, obrigado, obrigado, obrigado. Então eu peço, eu peço. Eu peço, eu peço. Eu peço, eu peço. Porra aqui. Tá rolando? Então você vai conseguir pra mim, você não sabe me ser. Você tá doido? Você tá doido? Meu Deus. Se eu botar dinheiro, eu vou que não trato. 50, 10. Eu conheço a minha. Caramba! Filho Sergipe. Num suicídio. Carioca passando na frente. Carioca. 12 a 0, Gugu, hein, galera. Os caras, mas... Tem. 40 ou 50. 30 aqui. Tem que ser. Tá de verdade mesmo, Carci? Opa! Obrigado. Temos tudo. Tem que ser ganheiro de dinheiro aqui, trabalhando ali, né? Tem que ser ganheiro de dinheiro. Eu vou botar 50 aqui, ganhando. Viu, 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 viu. Cadê, 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 cadê? Dô esse bolão pro ovo, galera. Se pá, cadrão, vai, eu pego a bola. Se pá, cadrão, vai, eu pego. Se pá, cadrão, vai, eu pego. Bola na mão no placar, 3 a 0. 3 a 0, Gugu, galera. É sem vida teorista, porra. Não tá dando chance. Oh, meu amor! Ô, 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 ô. É, meu irmão. Bate na mesa, não, moleque. Não, depois é uma partida, eu não sei. Mas é mesmo que terminou. É cobrança não. Agora ela pediu para mim. Vamos ver aqui embaixo se não mexe nas duas bolas. Bola colada galera, a mesa aceita tudo. Se alguém souber que o Sergipe fez a carona do menino aí, quiser levar o menino na carona aí. Não pegou também na defesa não. O gol atirou, mas não acertou. Vamos lá. Deixou a bola da primeira vitória de Tico. 3 a 1, placado de momento para Gumbu. 50 ao seu Gumbu. 50 ao seu Gumbu. 50 ao seu Gumbu. Como é que é? 50 ao seu Gumbu. 50 ao seu Gumbu. Dá tudo porra. Vai, vai, vai. Me dá R$1,00 aí. Tem R$1,00 aí. Se R$1,00 aí tem R$1,00 aí tem R$1,00. Eu quero R$1,00, eu quero R$1,00, eu quero R$1,00. Ei, tu desmoraliza é bom cogeroso. Não, porra. Tem R$1,00 é R$1,00, filho. Vou até com o braço aí, mano. Obrigado, obrigado. Veja o Gumbu. Tem a tecido vermelho aqui, viu? Palavra é verdade. Tudo só mesmo. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. É porque eu sou r$1,00. Flamenguista é outra coisa, né? Puto não quer alugar mais mágico. É, vai cair. E se Deus quiser, em setembro, nós estamos lá em Manel de Cipó, lá, viu, gente? Vou levar uma mesa pra apresentar a região dele lá, viu? Se Deus quiser. Isso aí, Pedro. Gostei de ver. Em setembro, quer Deus. Cipó. Cipó. Bahia, Bahia. Próximo é Tupanos, velho. Pega o Gumbu. Tinha a roça, né? Não gostar de... Vai a roça meio, povoadozinho. Pega o Gumbu. Gordo do Gumbu. Pra vencer mais um, velho. Quatro a um Gumbu. Não adiantam, porra. Pega o dinheiro. Me entrega, Renan. Ele é meu patrão. Ei, menino. Cuidado que você ver a minha mesa, por favor, aí, viu? Pé de Pombal Pombal, Tucano Pombal